Tá com febre, dor de cabeça, se você tá com o corpo todo quebrado, esse floral indígena, levanta você de um dia pro outro. Aqui só tem erva 100% natural, qualquer pessoa pode tomar, diabético, hipertenso, criança, adulto, velho, dinossauro, não tem problema nenhum, é top demais. Quer pedir um? 986951210. Faça seu pedido agora e veja você mesmo. Você que sofre de ansiedade, transtorno bipolar, mal do pânico, esquizofrenia, depressão, ansiedade e insônia, tá aqui a tua solução. 100% natural, o emocional, vem 60 cápsulas de 500mg somente com ervas ansiolíticas. Se tiver interesse, nos ligue. 839-86951210. Mandamos pra todo o Brasil. Um abraço. Tchau. Tchau.